Mano, nossa, eu tô mais perto da bandeira Sai! 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 É minha! Não, não é minha não É minha! Olha pra você ver! Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal Que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano Pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada? E fala, galera, uma Econsoft na área, mano Trazendo pra vocês mais um vídeo de Pós-Horizon 3 aqui do canal Então já parou tudo o que você tá fazendo Se inscreva no canal e mexe aquele dedo no like maroto Fofo, atalem seu pai É isso mesmo, mano Já desceu o dedo no like? Já se inscreveu? Então vambora Manos, estamos aqui com o Cannabis, Gabriel 060624 O DVD, Max Power Boys, Vitor Allan E o meu parceiro, Sanete Manda um salve aí, Sanete E aí? Eu até me animei com essa apresentação Manda um salve aí, Geralzão Uou! Rapaz, tá todo mundo doido hoje, velho Tamo junto, meu parceiro, é nóis É nóis Mano, o jogo de hoje vai ser pega-bandeira, tiozão Nunca joguei essa parada no Pós-Horizon 3 Mas a galerinha falou que é bacana O Sanete falou que é mó lalau de bandeira Tá ligado? Não é não, Sanete? É isso aí É, vai é, cara Você vai se divertir Só o churume do lixo Só o churume do lixo, tá ligado? Sanete, mó lalau de bandeira Hashtag lalau de bandeira no Sanete, beleza? E vambora Mano, lembrando que o canal do Sanete está na descrição Só você correr lá e se inscrever E vambora, fala que vem pelo careca Vamos de pega-pega de bandeira E o bagulho é doido E se você gosta desse tipo de coisa, mano Já se inscreva no canal E deixa aquele dedão Que o negócio é muito do doido, hein, mano Mano, nós vamos fazer de quê? De musculk? Só de musculk? O que vocês acham? Do que o senhor quiser Vamos só de musculk Só de musculk Só a qualidade Só a qualidade Só a qualidade No novo e antigo Vou colocar cinco minutos Cinco minutos um mapa Cinco minutos outro Demorou? Show Fechou Vambora Seis pra cada lado Vamos ver quem pega mais bandeira Mano, eu vou de Dart, hein Vou de Dart? Eu vou de Daytona Eu vou no volante pra tomar mais no Zói ainda Vambora Vai tomar mais no Zói? Tadinho do Zói, mano Deve estar fazendo live uma hora dessa Eu acho que tá Depois tem que ir lá dar uma mão É, nós vamos lá dar uma mão agora, hein Mano, vou de Daytona Pra representar o corre Vamos ver o que que vai dar, hein Não sei não, mano Se você Se aparecer verde o meu croma aqui, tá ligado? É porque a minha lâmpada queimou, mano Deu um B.O. Se você não me segue no Instagram Corre lá no Instagram, mano Me siga Vai ver os baús, os B.O. Tudo que acontece aqui comigo As felicidades também Acontece muita coisa, né Os Anete? Minha vida é uma caixinha de surra Mas é divertido Mas também se fosse fácil Não tinha graça Não tinha graça Pois é Vambora Tu já tá esperando assim Só o ouro derretido Só o ouro derretido Só o ouro derretido Derretido pode Derretido pode Vambora, mano Vambora Pega de bandeira, tiozão Vambora Eu já da boa e peguei o carro do Microsoft Pegaram o meu carro, ó Não, não pode O Daytona é o ouro, hein Tudo sujão, hein Tudo sujão pegando o meu carro Mano, eu não sei como é que funciona Tem que pegar mais bandeira Como é que é isso? Tem que pegar a bandeira Isso, tem que pegar a bandeira Na coisa e colocar na outra coisa Tá ligado? Ah, tem que pegar a bandeira O Randeleite Isso é o cara, hein, mano Eu tô perdido aqui Pensa numa explicação complexa, né Eu acho que tem uma bandeira aqui, ó Ah, pegaram a bandeira na minha frente Pela da azul, hein Mano, eu sou muito ruim pra esses jogos, velho Sai daqui Sai daqui Ui, ninguém me pegou, graças a Deus Como pegaram a minha bandeira, velho Porque são sujanto, tá ligado? Nossa, isso é muito sujanto Ô, velho Não é possível que eu não vou pontuar de novo, mano Vou me durar lá Ai, a galera pouco violenta Vambora Ai, acabou Ai, você vê, mano Que povo alau, meu irmão Só que você pode pegar nele Você pode roubar dele, tá ligado? Nossa, eu sou muito ruim, velho Ai, caralho Não, não Eu sou muito ruim de jogar essas coisas Sai! 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 Que miserável Tá não, mano Sai, demônio Sai, demônio Olha, velho Olha lá, não, mano Se eu não pontuar nesse trem aqui Eu não quero saber de jogar essas paradas mais não Velho, os meninos vão me xingar, mano Eu não pego nada Eu não ganho nada nessa parada aqui, mano Eu só faço... Precisamente Precisamente Olha, mano Até o Zanete tá pegando bandeira, mano Eu não pego nada Até o Zanete, pô, tá agora Me desprezou geral, hein Meu Deus do céu Até eu achar régua esse negócio aqui Eu já perdi os 20 milhão de ponta aqui Não é isso, Zanete Que da gente De você Eu não quero que essa cara não Eu tô vendo só você jogar, mano Não tô conseguindo pegar, não Não tô mais na isso Vai agora, a bandeira é minha Sai, Gabriel Sai, Gabriel Só o suco do negócio, vai Só o suco Ai, tô preso Pegou Nossa, eu pego ainda Filho da mãe Mano, eu tô com 20 pontos Tá com mais atenção Mano, eu tô forever alone, meu irmão Nossa, eu ganhei uma Vai, vai, vai Vou pegar, vou pegar Mano, eu sou muito ruim, velho Ah, não, mano Poxa vida Não, não é Ah, pois dá, mano Tá brincando Não, tamo Tamo jogando sério Olha lá, tem uma bandeira, mano Nossa, eu tô mais perto da bandeira Sai, sai 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 É minha Não, não é minha, não É minha Olha pra você ver Mais uma Mais uma Foi Pessoa um pouco Tanto quanto estressado Esse forte A porta-sol Tem ali Ó, Vitor, pega Mano, eu não fiz um ponto Até agora, mano Eu vou chorar Tem um quarto aqui Só desanimado Não, não pode desanimar não, galera Ah, não, mano É, que você tá ganhando, né Por isso que não pode desanimar Claro Não pode desanimar Os anete também só jogar isso aqui do mesmo Os anete só joga isso aqui Tá como É porque nesse troço que isso não tem que ser muito Aeeeeee Eita Sete minutos de vídeo Vou pegar de volta Vou pegar de volta Sai 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 AI 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 MISEIRA Comemora muito não que você ainda tá em ultimo Não, mas peguei uma pelo menos Só pra constar Mano, o Vitorala é muito sujão, velho Ele é muito sujão, velho Não fiz nada, não fiz nada Eu tava ali por acaso Ô, velho, o Vitorala é muito sujo Olha isso Vai entrar na... Ai, não peguei Um beijão, Michael Sop Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Eu sou um merda, meu irmão Jesus Ô, mano, os anéis tá fazendo conta, hein, velho Não peguei, eu Ih, quem que tá tentando me roubar os pontos ali, sem vergonha? Ô, mano Eu sou um merda, meu irmão Ó, lá vai o menino drogado Sai daí, empregado Mano, eu não peguei Nenhuma, mano Eu peguei uma Cadê mais essa partida, né? Hã? É, não quero mais, não Olha aqui, ó Olha a merda que eu tô fazendo Ô, xixi Pessoa violeta Peguei uma, galera Peguei uma, velho Sacanagem, mano Olha, uma, mano Eu peguei uma bandeira, velho Uma vez, gente Eu chego um pilho de raiva, tá ligado? Chegou Meu Deus Mas tá valendo Fazer o quê? Se tivesse CNC nesse, o Marco tinha tomado CNC, então Ah, eu tô merecendo junto Nossa, mano, que feio, velho Vamos pra segunda Vamos pra segunda prova Vou fazer outra parada doida aqui Vamos ver o que é que dá Meu Deus Ah, é, tá aqui o meu Eu acho que eu escolhi mal, viu, mano Eu acho que eu escolhi mal Peguei uma maldura, velho Eu escolhi péssimo desde a hora que começou esse vídeo Eu tenho um carro preparado para esse tipo de evento Mano, pelo amor de Deus, gente Não pega 918, não Ah, agora que você fala? Não necessariamente é bom negócio nessa, tá? Nossa, mano O nego não vai ter, não vem ter como pegar o nego 918 aqui, não? Tem Eita, mano, eu vou tomar, ó Ó, ó Eu já tomei no menino, quer dizer Eu já tomei no menino, ó Tomou na jabiraca Eu já vou botar esse meme aqui agora Tomou na jabiraca Olha quem que é o dono Chegou o pior espaço Logo o Zanetti O Zanetti e o jogo, ele está com a parceria O Zanetti, entrega pra mim, Zanetti O Zanetti, entrega pra mim, Zanetti Não Dá moral aí, Zanetti Pô, mano, eu sou seu amigo, mano É, Zanetti, não vou levar em um quadro Pô, mano Pô, mano, se eu Se eu Ó, eu Eu prometo a vocês uma coisa Se eu ficar sem Sem ganhar mais nada nesses jogos de recriação Eu não posso Ô, louco Eu não posso ter stream mais, não O relativo, esse negócio Pega o pombo Pega o pombo Nem me encostou ali, não, cara Encostei, encostei Encostou nada De raspão, mano Foi muito louco É Então, ó, raspão aqui, ó Cadê? Ô, aí Eu bati no carro dele Gave a mina Ô, jogando aí É o cara Opa Tá de rato, tá de rato É, fi, esse é o cheat em Guinei, tá ligado? Pega o Mike ULÊ Ó, perdeu? Uai, esse aí tá bugado Porque eu dei um olhê inocente Olha O Gabriel que pegou ainda Peguei Agora eu peguei Meu Deus, como não? Eu tô falando que os anéis Que esse jogo tá de traficagem Eu tô falando Mano, tá errado Esse negócio aí Aí, aí, peguei Vambora Ó, eu acho que esse aqui Eu tô indo melhor, hein Desce Desce Obrigado Desce, vambora Ai, não acredito Ainda não tava Ai, moleque Opa, que tanta violência É, fi, é minha É minha Ih, acabou Ui, tem pista mais aqui não Meu Deus Lascou Ó, tá na galera Pô, mano Eu fui pro lugar certo E não peguei ele Eu tô descendo pra última de novo Não pode Bom dia Eu fui envenenado aqui Eu fui envenenado aqui Pega, pega, pega Olha, você vê Ah, não 918 não vale Por isso que eu falei Que 918 não vale Cara, acelera Mais rápido que eu Ah, um de veneno 918 Apelão, apelão Aí Pois é, mas perdeu Pro, 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 pro Peugeozinho Peugeozinho Você viu, né Nunca Ai Nunca Aqui o fio Você rodar, rapaz Ih, peguei de volta Pô, você não me encostou Não, tá dando o delay Do, do Xbox pro PC Ah, desculpe Ah, não Você nem me encostou, cara Sua senhora Ô, primeiro roubo Juro pra você Que ele não raspaio Tão bonito Tchau Ai, caralho Ai, caralho Ah, ele ainda tava transparente Transparente Nossa, mano O Max já vai fazer um minuto Que tá com o negócio Só, velho Tem que ir atrás Nossa senhora Opa Volta, volta, volta Ah, eu não respawnei Se eu tivesse respawnado na hora que pegou Antes de pegar Que é dele, nossa Olha esse Microsoft Que que é isso? Vai voar, vai voar Vai, vai Vai na bota Vai na bota Nossa Ai Peguei Ae Volta Gabriel não peguei Ai, o tourano Tá perto de mim Porra, gente Pega ele Vai ter uma bota O cara com esse micro carro ali Tá tenso O cara tá O cara tá apelando pro Max ganhar, velho Não é possível Ah, mano O Max tá andando demais Você é doido Não Não Passei direito, velho Ah Não, passei pra cima dele, mano Ah Cadê ele, cadê ele O Mike pegou O Mike foi um tempo lá ULÊ Bora, boy 30 segundos Já é meu Já é meu Já é meu Ah, vai me passar Vai me passar Pega, pega Ai Poxa Não Não Não, ele não Ah, não Pelo menos Em último eu não fiquei Aê Ele pegou Finalmente Ele não tinha pego Não, velho Não tinha pego não, cara O cara não tinha pego Não, tava com 0 segundos Deixa ele lá, galera Pô, mano O Caio não tinha pego, velho Não Nossa, velho Sem dúvida Eu também não posso Nos últimos 10 segundos Pelo menos eu comecei a melhorar Tá ligado Pelo menos eu comecei a melhorar Daí comecei a aprender Como que funciona Mano A gente vai ficando por aqui Nessa brincadeira Comecei a aprender O canal dos Anestes Tá na descrição Corre lá E fala que veio pelo carequinha E vocês O que vocês acharam Dessa brincadeira nossa? Querem mais? Não se esqueça de deixar o like Comenta aí o que você achou, beleza? Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou! Falou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau